Então, você está preparado para a sua vitória. Ótimo! Mas será que a sua vontade de vencer não é maior do que a sua vontade de batalhar? Se for maior a sua vontade de vencer, aí fica meio complicado, sabe por quê? Vitória sem batalha, eu desconheço. Então, você precisa estar preparado, preparada para batalhar, certo? O sabor da vitória, quando você batalha, quando você corre atrás e você vence por mérito seu, é diferente. É muito diferente o valor da vitória. Então, corra atrás, batalhe. Tudo que é fácil não é bom. Tudo que vem fácil vai fácil. Você precisa parar para pensar nisso. Então, reflita qual é o tamanho da sua vontade de vencer e da sua vontade de correr atrás. A de correr atrás precisa ser maior do que a de vencer. Porque, com certeza, quando você vencer, tudo fluirá melhor na sua vida.